Sejam muito bem-vindos a mais uma história de quem venceu a síndrome fúngica. Pra você que não sabe o que é isso, é onde eu entrevisto as alunas do Método Você no Controle que entram aqui gentilmente pra contar uma parte da história delas e mostrar que é possível sim vencer o super crescimento de fungos, mas que cada um tem sua história, tem suas dificuldades, tem os seus altos e baixos e isso que faz com que a gente consiga humanizar todo o processo. Que a gente mostre que aqui no digital a gente consegue ter as mesmas sensações do que num presencial. E pra você que não me conhece, sou a Sheila Pacheco, nutricionista. Em breve começaremos a nossa jornada aí, imunidade blindada. Pra quem não sabe, o link está disponível no perfil aqui do Instagram. É gratuito, é online, não vai ter custo pra você. E o Método Você no Controle, que eu vi que tem muitas pessoas perguntando sobre isso, não tá aberto as inscrições, as turmas estão fechadas. Inclusive, hoje tem plantão de dúvidas pra quem está no método, tá certo? Mas, de qualquer forma, o evento gratuito está disponível e vai começar. E ali você já recebe bagagem pra começar a resolver os sinais e sintomas da síndrome fúngica, tá certo? É esse o objetivo. E hoje eu vou conversar com a Rosiele. Deixa eu achá-la aqui. Ela vai contar aqui a história de vitória dela. Fico muito feliz. Domingão aqui. Vocês online, ao vivo. Oi, Rosiele. Oi, bom dia. Bom dia. Você tá me vendo, me ouvindo bem? Tô te vendo, te ouvindo bem sim. Ai, que ótimo. Eu vou pedir só pra você afastar um pouquinho o celular, ou você se afastar da câmera, pra aparecer o seu rosto inteiro. Ah, maravilhosa. Isso. Só ficar um pouquinho longe da câmera, porque quando entra ao vivo com duas pessoas, a tela fica bem pequenininha aqui pra gente. Ah, sim. A primeira vez o pão, sabe? Obrigada. Ah, fica à vontade. Isso é como se a gente estivesse na sala da sua casa, aí tomando o café da manhã juntas. Tá bom. Fica à vontade. Rosiele, primeiro, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. O tempo é vida. Você entrar aqui, ao vivo, e compartilhar uma parte da sua história pra ajudar outras pessoas. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Me ajuda muito. Obrigada. Maravilhosa. Rosiele, fala de onde você fala, a sua idade. Eu falo de Rio da Azul, está no estado do Rio de Janeiro, e eu tenho 33 anos. Ah, estamos pertinho. Eu tô no Rio também. E conta um resumo, Rosiele. Fica à vontade de contar a sua história. Como que foi, né? O que você identificou que o seu corpo não estava funcionando bem, que você percebeu sinais e sintomas. Então, a minha história começou há muito tempo atrás, né? A partir dos 17 anos, eu comecei... Depois que eu fiquei mulher, assim, mocinho, né? Comecei a ter muito corrimento, coceira. E ao longo do tempo, eu fui procurar os médicos. Passei por vários médicos. E a coceira só aumentava. Aumentava muito a coceira. E os meus sintomas não é externo, é interno. É interno, né? Então, tinha dias que... Tipo assim, gente, o que que eu tenho? Fazia vários exames e não descobria. Passei por mais de 10 ginecologistas. Às vezes, eu estar na cama e chorava muito, porque eu achava que eu tinha uma doença incurável, sabe? E meu esposo, que, assim, ele sempre falava, calma, vai dar tudo certo, tudo bem. Já procurei, já gastei muito dinheiro com a questão de remédios. E em 2019, eu encontrei uma doutora, né? E ela falou assim pra mim, Rose, começou a fazer um monte de exames, né? E eu tinha um que eu não tinha feito. Aí ela pediu pra mim fazer. Eu fiz aquele exame e detectou essa questão dessa síndrome funde, que aí eu fui descobrir por causa de você, que ela também não trabalha, assim, com essa questão de alimentação, essas coisas. E, assim, aí ela falou assim, você vai ter que parar, né? De estar comendo açúcar, trigo, leite. E eu, né? Eu sempre gostei de leite. E eu gostava muito de leite, eu não sabia. Eu tomava leite porque eu achava que era bom. E desde pequena eu fui criada, né? Na roça. E meu pai tirava leite ali da vaca. E eu tomava leite. E fervia, eu tomava, não precisava nem colocar açúcar, porque eu adorava leite. E até hoje, todo mundo, assim, que me conhece, sabe que eu amo pão de queijo. Aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu já procurei nutricionista, mas o nutricionista que eu ia não entendia muito bem sobre essas questões, igual você ensina no método, da combinação, assim, da proteína, do que comer. Tinha alimentos que eu comia que eu achava que era bom pra mim. E não era. Por exemplo, eu comia muita pipoca. Eu amo pipoca. Às vezes, eu sentava, comia duas vezes no dia, no final de semana, sábado, pra ver filme, mas aí, no seu método, eu aprendi que eu não posso ficar comendo pipoca, é saudável, mas pra mim não faz bem. Então, assim, eu agradeço você por conhecer você, assim, eu procurando, depois que ela falou isso, aí eu pensando, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? o que é que eu vou fazer? Eu tenho que parar de comer isso e aquilo? Eu não sabia o que comer. E com o mundo, de 2019 pra cá, eu fui tirando açúcar, fui tirando a farinha, mas ainda assim, eu tirei bastante o leite, eu ainda assim tomava leite sem lactose. Só que aí, a última consulta que eu tive, última não, a penúltima consulta que eu tive com ela, que foi antes de conhecer você, ela falou, não é a questão da lactose, a questão é a proteína do leite que te faz mal. Aí, eu procurando na internet, né, o que comer, quem tem, que eu não sabia que, eu pensava que eu tinha candidíase, mas eu não sabia que era uma síndrome fúrgica, porque você ensina no seu método os, 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 como é que falar, os sintomas que a gente tem da síndrome fúrgica, aí eu fui pesquisando, aí encontrei uma menina no YouTube, né, que falou de você, eu procurando o que comer, quem tem candidíase, o que comer? Aí eu comecei a orar, ah, você pode comer manga, você pode comer coco, você não pode comer isso e aquilo. Falei, gente, eu tirei a manga porque eu achava que eu não podia comer manga, eu não comia mais manga, eu não comia banana, aí eu também vi que eu podia comer proteína, porque eu tinha tirado um pouco da proteína também vermelha, mas assim, não misturar, tipo, arroz, feijão e carne, ou, ovos, e às vezes eu fazia vestido, botava presunto, às vezes eu comia isso, porque, assim, o presunto, às vezes quando eu comia, eu não tinha hábito de comer, mas eu comia. E, Rosélia, você estava contando dos sinais e sintomas, né, que você procurou ajuda, voltando um pouquinho para o começo da tua história, e você conseguia perceber outros sinais e sintomas? Quando foi que você percebeu que não era só a candidíase? Você chegou a fazer os testes no evento, ou foi através dos posts? Como foi? Sim, eu, nas primeiras aulas que você deu, né, do evento, eu fiz aquele teste de disbiose, que você dá, e, realmente, o que você fala, o que você falava ali, eu tinha, que era o quê? Inchaço, muitos gases, e eu já tinha tirado o leite, e continuava aqueles gases, assim, com maus cheiros, e, assim, a questão da coceira no ouvido, eu tinha coceira no ouvido, dor de cabeça, e outra coisa também que eu tinha, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu vou falar hoje aqui, nem para o meu esposo eu contei, que às vezes eu escarrava, e saía pedaços de, de inflamação, e eu falava, meu Deus, o que eu tenho? Estou com alguma outra doença, porque eu tinha feito vários exames, e já estava, assim, em tratamento, tomando os remédios que a doutora passou, mas mesmo assim, ainda, acho que era a combinação dos alimentos, que não estava fluindo bem. Era tipo um oco, né, Rosélia? Isso. É comum isso. E com mau cheiro, sabe? Aí eu falava, meu Deus, tem que fazer tomografia, porque na minha família tem casos de câncer, né? E eu já estava achando que eu estava com câncer no cérebro, e assim, mas eu nunca tinha contado isso para ninguém, sabe? Porque eu ficava com vergonha, sabe? E, assim, a questão, o que mais incomodava muito mesmo, às vezes, era coceira, sabe? Muita coceira, sabe? Você está em um lugar, você não pode se coçar, às vezes coçava demais. E, assim, eu sou grata a Deus, porque eu vendo um post, procurando no Instagram, vi você falando sobre isso, aí eu falei, gente, eu falei para mim mesma, no ano passado, foi em outubro, antes de, ok, eu vim procurando isso, eu falei, outubro, novembro, que eu te conheci, assim, uns dias antes de começar novembro, eu falei assim, é a última vez que eu vou tentar, sabe? Porque, e eu falei com meu esposo, eu fiquei com medo de ter que gastar mais um dinheiro e não dar certo, porque eu já estava tomando um monte de remédio e não dava certo, porque hoje eu tenho 33, e isso começou a partir dos 17, então eu tenho quase 16 anos e vai 17 anos eu voltando com o fundo, sabe? Que, assim, muitas pessoas acham que, ah, não, não é alergia, alguma coisa não é, gente, quem tem pandidiza e tem vergonha de falar que coce, que eu sentia muita coceira no braço, na pepequinha, essas coisas assim, sabe? Eu, muito, incomodava muito, e corrimento, teve épocas que eu, no começo, assim, quando começou, eu não sabia, saia um corrimento branco com mau cheiro, sabe? Só que, tipo assim, eu não tinha, minha mãe faleceu, e eu, cedo, eu não tinha experiência de, de estar contando com meu pai, porque meu pai é assim, é a gente que é menina, né? E meu pai é, é homem, eu ficava com vergonha de falar pra ele, sabe? Porque ao longo do tempo, eu fui descobrindo as coisas, sozinha, que eu tinha que, meu pai era, é analfabeto, ele não tem essa educação que a gente tem hoje, de procurar um ginecologista, entendeu? E nunca tive, assim, alguém assim, pra me ajudar, porque minha mãe faleceu, eu tinha dois anos, então eu fui criada, assim, pelos outros, pela minha madrasta, mas depois também ela faleceu, então, eu, aos 17 anos, que eu comecei a ver ginecologista, que aí depois, com esse problema, eu fui procurando, fui procurando, e até que, em 2019, descobri que tava com a candidíase, e aí foi só um gasto de remédio, com esse longo do tempo, e assim, eu tamo no método, é, gente, eu comecei sem acreditar, falei, cara, eu vou tentar, eu vou, eu vou tentar, é o último dinheiro, assim, que eu vou gastar, que eu vou investir em mim, e eu vou fazer tudo que ela falar, pra me poder melhorar, sabe? Porque, gente, igual você fala, a gente não nasceu com isso, a gente nasceu saudável, só que, com o longo do tempo, as coisas acontecem, às vezes, é leite, essas coisas, é biscoito, antigamente, eu comia, eu adorava comer pão, pão, esse pãozinho de cachorro quente, assim, que eu gostava de comer, comia manteiga, manteiga mesmo, de, manteiga de leite, eu achava que, pra mim, era bom, mas, pra mim, não é bom, entendeu? Aí, no seu método, eu falei pra minha esposa, é a última vez que eu, que eu passar o cartão, eu vou acreditar, eu vou ter fé, eu vou fazer, pedir ajuda a Deus, Deus me ajuda, assim, sabe, a conseguir, porque não é fácil, você deixar de comer arroz, não é fácil, você deixar de comer o leite, igual o pão de queijo, que eu amo comer, não é fácil, você deixar de comer pipoca, não é fácil, porque, é algo que a gente tem, ao longo do tempo, mas, assim, nos primeiros, e, Roseli, é difícil, a gente, incluir também alimentos, né, então, aprender, você tem toda a sua história, né, a sua relação, o seu vínculo com alimentos, e, claro, você olhar pro alimento de forma diferente, né, que não é, nunca mais eu vou comer esse alimento, mas entender, que aqueles anos de vida, comendo, né, frequentemente, o alimento, até virar essa chave, ter esse entendimento, leva-se um tempo, e uma aceitação, como você diz, né, eu vou acreditar, eu vou ter fé nisso, porque tem gente que não tem fé no poder do alimento, né, acaba tendo fé, fé na farmácia, mas demora pra ter fé no alimento, e isso é cultural, é aquilo que você falou, você falou assim, ah, nunca ninguém me explicou, desde pequena, não tinha orientação, isso aconteceu comigo também, o meu pai também, ele é analfabeto, meus pais não têm estudo, e tudo aquilo que a gente vai aprendendo, né, seja com outros professores, ou, né, com mentores, ou em curso, igual você, você fez, isso leva um tempo pra ser digerido, absorvido também, e fazer parte da sua vida, até pra refletir, nas próximas gerações. Sim, e um alimento assim, que eu incluí, que eu não comia de jeito nenhum, foi o quiabo, e a água abria. Que delícia. Só que aí, assim, eu aprendi a fazer de uma maneira diferente, que você ensina, lá no método, né, como a gente fazer, porque eu vi os outros fazendo quiabo, mas botava muita água, e eu achava aquilo, babento, esquisito, e eu não gostava de comer. Aí eu falei assim, se ela falou que é pra fazer em três, tinha, tipo, o brox lá, que você dá, de como fazer, não ficar colocando muita água, aquelas coisas todas, aí eu comecei a colocar, peguei ele, né, fiz, botei lado, lado, corto ele, não corto ele pequenininho, corto ele maiorzinho, coloco o alho, um pouquinho de azeite, temperos, e eu falei, vou colocar pimentão, vocês vão ver que gosto que vai dar, aí eu fiz a primeira vez, e gostei. Aí eu já incluí, abobrinha que eu não comia, o quiabo, a berinjela, que eu não comia de jeito nenhum, como você fala, gente, usa mais temperos, eu já usava, mas agora eu uso mais temperos, temperos naturais, assim, que ao longo do tempo eu fui tirando, sazon, quinoa, todas essas coisas assim, eu fui tirando tudo, e assim, eu sou grata, muito grata mesmo, por você, por você estar nos ajudando, por estar nos ensinando, porque, é, eu peço a Deus que abençoe a sua vida sempre, sabe, e que leve muita saúde, assim, para muitas mulheres, porque eu sei que tem pessoas que estão do outro lado aí nos vendo, que às vezes não acreditam igual não acreditavam, e eu tinha muito medo também dessa questão de, porque na internet tem pessoas que fazem coisas boas, coisas ruins, na questão de passar cartão, ficar mais segura, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Aí eu falei, não, eu vou acreditar, e graças a Deus deu certo, eu estou no processo de cura, é, nos primeiros 15 dias, né, passei, assim, pelaquele, espelhinho, né, que você fala, é, ah, que ainda tem aqui, ainda está aqui um pouquinho, a coceira, assim, nos oito dias, assim, aí, quando chegou nos 15 dias, já foi ali melhorando, porque pela primeira semana você passa tanto, a segunda dá uma, uma, assim, uma coceira que fica mais ativa e depois vai melhorando, então, acho assim, a gente ter fé, ter calma, aí, como você fala assim, ah, ter resiliência, ter calma, espera, vai dar certo, não desistir, não querer, ah, estou estressada, vou comer aquilo ali, não, a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter fé, assim, igual eu falo com o meu esposo, eu gostava muito de pão, né, assim, pãozinho molinho, aí eu falo com ele, assim, se puder, compre, deixa eu guardar para ele, vou falar assim, aqui em casa tem queijo, mas eu não ligo mais para o queijo, nada para nada disso não, mas só ele que come, e ele fala, até ontem mesmo, ele estava com o pacote salgadinho, eu falei, não, não, porque ele falou, não, amor, você não pode comer isso, porque eu pedi para ele, porque teve um dia, eu já estando no tratamento, assim, eu fui na rua, eu tomei um picolé, né, e acho que tinha muito açúcar, e no outro dia, nossa, como que eu chorei, porque deu coceira de novo, né, aí eu falei, não, eu não posso fazer isso, vou continuar na minha alimentação, e quando eu quiser, só um pouquinho, porque no dia eu extrapolei, comi o burro, comi isso, aquilo, aí você sabe, né? Não foi só o picolé, né, foi um pano. Não, foi só o picolé, aí eu falei assim, aí chegou dezembro, né, agora, falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer no final do ano, não sei, eu preocupada com as festas de final do ano, aí eu pensei, não, eu vou colocar, igual a doutora fala, colocar um alimento que vai me nutrir, e depois comer um pedacinho daquele que não vai me nutrir, e foi isso que eu fiz, e assim, passei, e graças a Deus, não tive aquela coceira horrível, aquele corrimento, e voltei assim, tomando meu suco verde, que eu sempre já tomava, e agora eu tomo mais vezes, tomo muito suco, porque às vezes tem pessoas que tem dificuldade de comer folha, né, e aí eu boto no suco, e assim, eu tô amando o método, obrigada mesmo, obrigada mesmo, sou muito grata, sou muito grata pela sua vida, tá? Eu sou muito grata por... levando saúde pra todos nós, levando saúde pra todos nós. Eu sou muito grata por você compartilhar aí a sua história, e Rosiele, quando você começou a fazer o método, você comentou que você tinha, desde os 17 anos, um custo, né, gastando com medicações, você tem noção de quanto que você já tinha investido em médico, em medicações? Eu pergunto isso porque é um período longo da sua vida, e muitas pessoas acham que ser bem nutrida pode ser um custo muito alto, mas o custo da doença também existe, e ele pode ser muito mais alto, e se somado, ele pode ser até muito mais caro, né, porque ele rouba a sua vida também, uma parte da sua vida. Sim. E parar pra refletir sobre isso, quanto antes a gente faz, melhor, porque faz com que a gente não tenha um prejuízo tão grande de vida, né, de deixar de fazer as coisas que gosta, porque está adoecido. Eu acho mais de 10 mil reais, porque só consulta de ginecologista, que eu já troquei de várias ginecologistas, entendeu? Consulta, exame, porque tudo, assim, o público, ele te dá algumas coisas, mas nem todos os exames te dão. Então, você tem que fazer exames, remédio, pomada, anti-inflamatório, e você faz e não fez resultado, então você só vai gastando, aí você vai em um, você vai em outro, você vai em um, você vai em outro, e, assim, valeu muito a pena, assim, eu ter entrado no seu método. No começo eu achei, nossa, que caro! Mas eu falei, cara, igual você falou lá, acho que foi na penúltima fala, quantos, igual você falou, e quantos você já gastou com isso? Aí eu parei pra pensar, eu já gastei muito de ginecologista, com remédios, com suplementos, com os médicos, só de exame, se for colocar na conta, só Deus, que tem exame, que são caros, e, assim, graças a Deus eu tenho um plano de saúde, mas quem tem, né, é ficar bem, bem puxado, e eu gastei muito, e, assim, eu sou, eu sou muito feliz pelo que eu investi, é, nesse, nesse método, no seu livro, em tudo que eu comprei, assim, eu aprendi bastante coisa, estou aprendendo, estou em processo de, de cura, e eu creio que, em nome de Deus, que a coceira está bem, porque não tem mais corrimento, que o pior de tudo, é você, cara, você está trabalhando, está sentindo que um olhar, nessa calcinha, é ter que ficar trocando de calcinha, de, de, de três, quatro horas, assim, é horrível, e, assim, agora, eu fico tão feliz, que eu passo o dia inteiro, fico sequinha, assim, sabe, então, invista, gente, invista em vocês, acredite, porque eu passei 16 anos, quase 17 anos, com, com esse fundo aí, sem, sem, sem cuidar, certo, né, o cuidado que eu teria que ter, e, assim, invista, porque realmente é verdade, e a questão também da, de você limpar a sua língua, como você ensina, eu não, não sabia, e, assim, eu fui aprendendo, será que isso é verdade mesmo? Fui fazendo direitinho, graças a Deus, eu vejo, assim, até novembro, tem dois, quase dois meses e meio, né, que eu tô aí no processo, eu tô amando. Ah, que bom, Roseli, e falando em melhora e resultado, o que mais você percebeu que melhorou? Você tinha queixa de pele, outras, outras questões? Assim, melhorou, assim, melhorou a questão do acne, que eu, né, tinha muito, assim, né, muito, muito, tem pouquinho, só assim, mas tá saindo também, e o que melhorou, e não tem mais carro, mais aquele pedaço de, 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 de muco, como é que fala? De muco, né, aquelas coisas, não tem mais, e, assim, perdi peso também, eu, eu, eu só ficava na casa dos 60, 60, 60, aí eu agora, eu estou com 57 quilos, assim, porque eu corro, né, na rua também, então, a gente precisa estar menos, menos cheinha, e eu fazia de tudo, assim, eu sempre pensei, cara, eu nunca vou tomar remédio, eu creio no poder da alimentação, eu sempre acreditei nisso, porque antes, quando eu comecei no processo de emagrecimento, eu tinha 69 quilos, e, eu cheguei nos 60, eu não saí mais de 60, depois que eu conheci você, eu saí de 60, porque eu sempre quis ter 55, 56, só que, depois que eu cheguei nos 60, parou, tipo, parou de vez, aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, não, eu falei, aí, no seu método, eu perdi, de novembro, pra cá, eu tenho 3 quilos, assim, tô com 57, pretendo chegar em 56, sem ficar, desechou a minha barriga, porque o meu, o meu negócio muito é a barriga, minha barriga desechou muito, sabe, muito mesmo, e, assim, eu vejo mais a, a questão melhorou, o meu condicionamento físico na corrida, nos treinos que eu faço, sabe, e, assim, eu tô muito feliz mesmo, sabe? Ai, que bom, e, Zé, uma curiosidade, duas, como que você está se sentindo, assim, o seu feminino, né, o, o, o desabrochar, né, porque você encontrou o seu caminho, isso dá pra ver esse brilho nos seus olhos, assim, até me emocionei no começo, você contando, meu olho aqui, eu me segurei pra, pra não me emocionar, e, segundo, por que que você, decidiu dar um voto de confiança pro online? Isso é uma curiosidade minha mesmo, porque eu vi que você já tinha passado com nutricionista presencial, com vários médicos, teve alguma coisa que aconteceu? Você falou assim, não, deixa, conta pra mim. O que, assim, o que me levou, assim, acreditar em você, foi um post que eu vi seu, é, que você mostra comendo pizza, chocolate com morango, e aquilo ali, eu falei, cara, com que tempo que eu não como uma pizza, toda vez que eu como pizza, eu fico mal, eu não posso comer uma fatia de pizza, aí eu falei, gente, se ela, se ela passou, e depois eu fui ver no seu vídeo lá, que você mostra que teve desidrose na mão, aquelas coisas todas, eu falei, se ela, se ela conseguiu isso, por que que eu não posso também? e eu vi também outras meninas falando, é, é, eu não sei, mas, outras meninas, acho que no Pernambuco, alguma vez, assim, falando, cara, tinha coceira, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu falei, gente, eu também tenho isso, se elas conseguiram, por que que eu não posso, é, ver, porque, eu comecei a ver os seus vídeos, as meninas falando lá no Instagram, assim, aqueles posts que você deixa, mas o que mais me encorajou, foi eu ver aquele pedaço de pizza, de chocolate, que você mostrou com o Paraná, que você, você falou, você também pode comer, sabe, porque eu não podia comer, e eu fiz o teste, tá, no final do ano, eu comi dois pedacinhos de pizza, não a doce, mas eu comi, e graças a Deus, assim, bem, e outra coisa que melhorou muito, foi a minha disposição, porque, como a gente tem clã de dias, e muito assim, tá, você sente ardência, você não tem disposição, para namorar, o libido, porque você, acaba que fica, assim, te machuca, sabe, assim, a questão da ardência, a questão do inchaço, então, graças a Deus, isso melhorou muito, na minha vida, porque eu já estava, já assim, tinha dia, que eu não queria fazer, porque eu sabia, que estava ruim, estava doida, estava dentro, estava incomodando, então, assim, graças a Deus, melhorou muito, melhorou muito também, a minha concentração, porque você também ensina, lá no Neto, porque a gente fica desconcentrada, porque fica estressada, nervosa, aquela coisa, que a gente está dentro da rede, que não vê resultado de cura, sabe, a gente acaba, que fica desanimada, e hoje, eu tenho mais, muito mais disposição, em questão, em tudo, sabe, no meu pensar, mudou o meu modo, de ver as coisas, sabe, e assim, hoje, eu tenho, outros projetos, pela frente, mas, assim, eu sou grata a você, muito grata mesmo, sabe, eu vejo muito melhor, em muitas coisas. Ai, que bom, Roseli, e uma coisa, foi importante, isso que você me contou, o negócio da pizza, porque sempre, inclusive, vai ter plantão de dúvidas, hoje, para quem está lá no método, e sempre há essa conversa, né, entre nós, ah, mas eu vou voltar, a comer todos os alimentos, eu posso comer o que eu quiser, e tudo mais, e sim, o nosso corpo, ele foi feito para tolerar, ele se tornou intolerante, por alguns motivos, mas ele é capaz de tolerar, e hoje, o meu corpo, ele tolera, mas quer dizer que, eu vou deixar a vida me levar? Não, eu quero sempre estar bem, então, se eu quero sempre estar bem, eu tenho que saber qual é o caminho de estar bem, para eu poder fazer o que eu quiser, e depois seguir no caminho de estar bem, e é exatamente por isso, inclusive, que o método, ele se chama você no controle, porque, eu quero passar isso a vocês, né, eu, toda a equipe, para que vocês consigam fazer isso, com autonomia, então, não ficar presa a um consultório, não ficar presa, a um profissional, que você aprenda, né, de fato, a ser líder aí, da sua saúde, da sua, da sua existência, e, e muito obrigada, por compartilhar, tantos detalhes, da sua história, viu, Rosélia? Sim, sim, e outra coisa que eu lembrei também, que você mostra, que você já foi nutricionista, eu fui procurar tudo isso, tá, e antes de, de fechar o pacote, eu fui, realmente, querer saber, se realmente, você era uma pessoa, assim, confiada, e, assim, eu vi cada coisa, nem todos os dias, eu tenho tempo, de estar lá junto, mas sempre quando eu posso, eu falo, respondo, minha comida, falo, e, assim, gente, não fique com dúvida, entre-se no METRO, que quando tiver vaga, né, que não tem vaga agora, mas, assim, quando tiver, entre sim, dê um voto de confiança, para a nossa nutricionista aí, porque ela é muito, 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 muito boa mesmo, e eu, muito obrigada, tá, e muito feliz de te conhecer, doutora Sheila, tá, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, segue lá no clube, como se você puder, né, compartilhando lá os pratos, se mantendo ativa, no meio de pessoas, que, que querem o mesmo, que querem ser bem nutridas, porque isso faz bastante diferença, né, então é importante a gente conviver com pessoas, que querem o mesmo que a gente, e, e obrigada, viu, mais uma vez, por você compartilhar aí a sua história. Obrigada a você. Um grande, um grande beijo, ótimo dia para vocês. Beijo. Beijão.